Música Olá nobres amigos e luminários leitores do blog do Gilson Eletricista Estou aqui para instalar duas prateleirinhas, dois nichos E agora o rapaz falou que também tem uma luminária para instalar também Só que ele não tem escada, então eu teve essa aqui emprestada na manutenção do prédio Ela está merda, roxa, mas vou ter que encarar, porque a minha está na obra Eu tenho outra em casa, é aqui perto, mas me dá atrapalho, eu vou nessa minha Vamos ver como é que se vai ficar Lá tem um gato enorme Vou ter que montar esses quadrados Esse suporte era branco, foi pintado de preto Estou um excelente pendurador Música 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 Legenda Adriana Zanotto